Em 2014, o Brasil sediou um dos maiores eventos esportivos do mundo, a Copa de Futebol da FIFA. E para essa Copa foi escolhido como mascote o Tatu Bola, que é uma espécie endêmica do Brasil e ameaçada de extinção. Esse animalzinho ganhou o nome depois de um concurso de fuleco, que é a junção de futebol e ecologia. Nós, como biólogos, ficamos contentes. Uma espécie endêmica e ameaçada de extinção da fauna brasileira ganhava o nome de futebol e ecologia e ia estampar as camisas, os bonequinhos, as canecas de toda a Copa do Mundo do Brasil. E a gente viu que essa escolha não estava trazendo nada de concreto para a espécie. Foi quando, então, a gente decidiu publicar um artigo científico, exatamente chamando a atenção para essa escolha. E resolvemos provocar o Brasil e a FIFA para que deixassem algum legado de conservação para o Tatu Bola. Esse artigo foi publicado na revista Biotrópica e saiu um pouquinho antes do início da Copa. Então, nós propusemos nesse artigo três principais ações que precisavam ser tomadas. A gente provocou essas instituições para que publicassem o Plano de Ação para a Conservação do Tatu Bola, que era um documento oficial que estava aguardando há mais de uma década a sua publicação. Nós fizemos também uma chamada para que o governo brasileiro honrasse um compromisso que ele tinha assumido de investir recursos financeiros nos chamados parques da Copa. E a terceira provocação foi um pouco mais criativa. Nós convidamos a FIFA e o governo brasileiro a uma aposta. Para cada gol feito na Copa do Mundo, mil hectares de caatinga deveriam ser transformados em áreas protegidas. Ou seja, se na Copa houvesse 100 gols, nós teríamos uma unidade de conservação de 100 mil hectares. O que parece muito, mas ainda muito pouco para um ecossistema que basicamente não contava com grandes unidades de conservação naquele momento. Esse artigo teve uma enorme repercussão no mundo inteiro. Logo depois da sua publicação, nós fomos chamados para falar pelas maiores agências de notícias do mundo. Isso chamou muita atenção para a questão do tatu-bola e para a questão da escolha dessa espécie como mascote da Copa. O Brasil competiu na Copa, passamos um enorme vexame. No entanto, essa provocação desse artigo teve sucesso. Ela surtiu um efeito inesperado. O governo de Pernambuco se comprometeu a criar uma grande reserva para proteger o tatu-bola dentro do território de Pernambuco. Fizemos um excelente documento de diagnóstico da área que ia ser criada essa reserva. E, finalmente, o Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola foi decretado em março de 2015 pelo governador do estado de Pernambuco. E a gente, então, anos depois, resolveu revisitar isso. Então, nós publicamos um segundo artigo na Biotrópica, que foi publicado em 2019, contando exatamente a história da publicação do primeiro artigo e de tudo o que saiu e aconteceu depois dessa publicação. Então, esse artigo, essa história, é uma história de sucesso na conservação, porque foi um artigo que ultrapassou os muros da universidade. Ele conseguiu transcender o público acadêmico e passou a circular na população como um todo, na mídia como um todo. A gente transformou, então, essa incerteza em alguns resultados razoáveis, alguns resultados de sucesso na conservação.